Música Aqui eu quero agradecer o nosso prefeito pelo trabalho que ele tem feito pela amizade que nós temos nós vemos essa nossa cidade aqui muito bonita, muito acolhedora e também quero agradecer aqui o presidente da câmara os demais vereadores a todo o nosso funcionalismo a nossas autoridades que estão aqui presentes o pastor que está aqui para nos abençoar com suas orações agradecer todo esse pavão que estão aqui presentes nessa solenidade porque é uma das grandes coisas que a gente gosta toda a vida gostou aqui em Boa Esperança foi inaugurar obras e nós estamos inaugurando mais uma graças a Deus e eu quero também especialmente agradecer aqui a Dona Maria porque a mesma amizade que eu tive com o Cláudio eu tive com o Ari Cavalete eu sei do trabalho que ele fez trabalho duro, árduo que tinha aquele tempo, né Dona Maria quantas, algumas vezes eu e Ari Cavalete daquele Toyotão nós íamos buscar dinheiro em Campo Morão e não era contabilidade ele vinha de lá para cá já vinha pagando lá tinha um postinho de fiscal vinha pagando os funcionários assim com o dinheiro que ele trazia e eram aquelas notas de 10, 5, 10 era um quadradão assim de dinheiro isto é coisas que aconteciam com nós aqui de início Boa Esperança não tinha nada eu sou testemunha disso Boa Esperança apenas tinha uma rua ali embaixo e por causa de uma rixa política por exemplo entre doutor Armando e Paulo Poli quando nós era o reduto aqui doutor Armando quando passamos a Janiópolis Janiópolis era o reduto de do Paulo Poli e aquela época aquele deputado que ganhava mandava no delegado trocar delegado professores e aquela coisa toda e quando nós fomos desmembrados para Janiópolis aí houve aquela troca de professores delegado e para dizer alguma coisa algumas coisas meio a gente sentia e eu reclamando doutor Armando doutor Armando disse olha não tem jeito a única coisa que tem é criar um município para vocês aí e ali graças ao trabalho da Arie Cavaletti de Lauro né o senhor Arthur Toninho o Telvi Barzotto aquelas pessoas né o trabalho deles foi então implantado feito o município aqui de Boa Esperança as coisas eram difíceis meus amigos eram difíceis como para todos nós naquela época era difícil mas as coisas eram difíceis mas aqui eu quero dizer para vocês Dona Maria vencemos e estamos fazendo a história de Boa Esperança né não é mesmo Dona Maria a senhora seu Ari pela amizade que nós tinha né e continuando assim Dona Maria nós estamos fazendo a história de Boa Esperança é o que eu tenho a dizer a vocês meu muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos